Olá! Fica por aqui que hoje eu vou falar sobre a lixadeira rota-orbital GX 125 da Bosch. A lixadeira rota-orbital trabalha com movimentos de rotação e oscilação ao mesmo tempo, portanto é excelente para dar acabamentos. Também pode ser usada para pequenos desbastes e, graças ao ajuste de velocidade, te dá a possibilidade de polir alguns materiais. Ela possui 250 watts de potência e seu sistema microfiltro recolhe até 90% do pó gerado. Também conta com 6 níveis de velocidade e base autoaderente, que permite a fixação rápida e fácil da lixa. E para adquirir essa lixadeira, é só clicar no link que está aqui na descrição e acessar o nosso site. E você pode fazer o seu pedido de qualquer lugar que a gente entrega para você. Eu fico por aqui, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e de acompanhar as nossas redes sociais, que é lá que você vai descobrir as nossas melhores ofertas. Até a próxima, tchau!